Pouco grau meu óculos né graças a Deus aí tu fica bem é isso aí né meu começando aqui ó diretamente aí duas horas da manhã já é que o sol aqui ele sai mais cedo tá gente duas horas da minha mente acordou aqui agora e eu fiz vou fumar é gente já estamos atrasados porque a nossa rotina que a gente acorda sete toma café sete e meia a gente sai tomar café não come algo que a gente tem aqui na nossa dieta deu bom dia bom dia mas de noite de noite de noite tipo inválido esse bom dia que a gente dá boa noite boa noite mas muito bem muito bom tá aqui com vocês Dilma é difícil rapaz mas eu até pra gente tá atrasada a gente acorda sete toma coisinha sete meia a gente sai de casa já são sete e meia sim e agora que a gente tá atrasado a gente vai atrasar mais ainda essa é a meta do atrasado porque não atrasar é gravar um blog por que não vou mostrar aquela rotina ó espirrar mas graças a deus não adivinite vi vários de vocês perguntando gente eu tô muito 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 bem só que essas mudanças de temperatura igual tava bem quentinha aconchegante ali tive que vestir essa roupa fitness é tô com frio não vou botar o casal isso aí e a primeira regra do dia deixa eu mostrar para vocês arrume sua cama vai mudar na sua vida alguma coisa pode ser que sim pode ser que não mas assim mas assim eu vou te falar coisa a hora que tu sai do seu quarto e tu olha a tua cama tá arrumada tu se sente melhor não é mesmo eu vou mostrar para vocês como arrumar uma cama a gente tem dormido com a janela meio aberta mas eu não sei se tá bacana não que parece que eu não tô dormindo bem aí a gente vai dar uma abertura é isso vamos lá deixa eu mostrar também minhas coisas de setim tá não bagunça aqui gente claro tá a cama tá bagunçada gente adivinha aqui ó a não ali sim sempre isso aqui é fronha de setim que o povo diz que é muito bom para o cabelo por frizz vários de vocês quando eu mostrei nos stories que o cabelo tá absurdo de melhor é isso só que eu queria umas cores mais neutra não tinha foi dourado mesmo mas ficou por do brasil tá vendo como bem só que assim eu não tenho como mostrar para vocês sem eu não tá segurando então a marina vai arrumar a cama hoje vamos lá nem sei se tá aparecendo tá mas vou mostrar ó é assim gente ó tu pega assim ó faz assim ela joga um passe de maú e aqui e aqui ó e vem e guarda no baú sempre deixa na beira para a gente não ter que prender tudo ó é isso aqui ó é prático prendeu ó aí tem um plástico perdido aqui não sei o que que é já dá um bem-estar ó aí já veio aqui Guilherme ele vai botar de pouca jeito isso aqui aí arrumado a cama tá arrumada dois minutos que você gasta do seu dia gente quando você volta você se sente bem porque tá aquele ambiente organizado sabe isso aí nossa manhã arrumadíssima aqui é a roupa do Guilherme aqui minhas roupas que eu gosto de guardar minhas roupas aqui mas é isso aí ó sempre com a gente não é verdade isso aí isso é alguma coisa gente a piscina está em movimento não tem ondas é piscina com ondas piscina com ondas é isso aí vou mostrar o que agora peraí vou mostrar o que é a receita do dia não é mesmo de manhã a minha e a da fofinha aqui o seu o que então tá que eu vou mostrar aqui para vocês a receita é não se esqueci cara vamos lá uma banana dois ovos uma veia três colheres de sopa de aveia uma colher de canela ou meia colher uma colherzinha pequena de canela e eu coloco mais um eu vou mostrar aqui a hora que eu pegar uma proteína lá aqui enfim e aí eu faço o que é uma panqueca ficar ó primeiramente ó eu vou pegar e vou igual a mãe da Marina me ensinou aqui eu vou montar um negócio aqui porque senão o negócio gruda tá com azeite com azeite tá o guardanapo gente eu tiro tá ele não frita junto eu boto no lixo depois tá é uma dica aí e aqui uma linha amassei uma banana essa aqui a esqueci o nome se for a prata pode ser duas aqui a nanica não tem mais água dois ovos dois ovos um pouco de aveia tem aveia não um pouco de canela a aveia tá aqui pode colocar um outro negócio vai colocar o outro negócio e o tal da proteína que eu colocou como é isso aqui ó que coffee que coffee vai três colheres essa receita gente um pouco a mais e um pouco a menos não tem problema duas peças do mesmo jeito duas a primeira e a segunda foi igualzinho né três isso aí aí é só mexer só bater mexer não só bater ou só bater ou só mexer só mexer só mexer e bater não isso aí enquanto a panqueca vai sendo feita o que que eu como isso aqui a gente foi no nutricionista tá em breve se vocês quiserem dar um dito aí o meu é antes de ir eu não gosto de comer muito antes de ir porque depois eu fico lá com vontade de vomitar porque eu me sinto muito cheia é isso aí eu como esse pão com a pasta de frango que a gente faz que acabou eu só vi agora e a dificuldade quando ela aparece que a gente vê né e aí eu vou comer esse pão com a pasta de ricota porque como eu falei pra vocês eu vou comer muita coisa gente eu não não me sinto vir né porque o café da manhã a gente toma normalmente quando a gente volta da casa de mim pancakes saindo do forno ó com luzinha com a técnica de mamãe conseguir virar virei no prato virei aqui de novo que a gente tava sempre quebrando gente olha como fica bonita fica cheirosa viu fica um gosto de que bolinho de canela de banana se vocês quiserem depois a gente volta com mais receitas fitness parece brincadeira mas eu a pasta de amendoim a pasta de amendoim fizemos a pasta de amendoim mas vai lá pro tiktok e vai aqui pro shorts também mas lá do comarina a gente tá tentando acertar a receita da coxinha de mandioca hoje sai hoje sai e também a pasta de frango que é super saudável gente é isso eu vou tomar o suco de uvo integral também bem saudável porque eu sou saudável a gente tá enrolando aqui que já era pra entrar na academia a mais de mil a gente tem vários trabalho pra fazer hoje mas a gente gosta de enrolar só dorme só dorme vou botar minha máscara chegamos na academia vamos treinar vamos ficar gigante o Guilherme agora com a máscara sub zero é isso aí fica gigante não não tiver que ter nada isso aí vamos que vamos eu já acabei minha série mas o monstrão tá aí trincando amendoim queimando os bacon dele os hambúrgueres que ele gosta de comer isso aí pega essa dica aí de abdominal pra você eu reparei que aqui na academia o dress code é igual o meu gente é cinza e preto então eu tô com a roupa eu tô na academia certa as roupas tudo com as roupas parecem ter caminho acabamos na academia si, acabamos na academia se puxamos muito ferritos si o Guilherme eles tem um muito marombeiro e aí estamos chegando em casa vamos lançar a gente mostra pra vocês o que a gente gosta de mostrar aqui é comenda comenda é bacana aliás aqui em Brasília a gente abriu vai inaugurar o Jamie Oliver o restaurante do Jamie Oliver o primeiro na cidade brasileira isso enfim quando a gente puder ir a gente vai ver é um assunto bem aleatório pra vocês não, sobre comida tinha falado sobre comida falei aliás eu tenho a comida eu tô comendo é isso e aí logo depois que a gente chega na academia a gente monta os pedidos três vezes na semana porque são três vezes na semana que o moço do correio passa aqui pra recolher ele passa logo pela manhã e eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês o que alguns modelos pra vocês irem lá comprar gente olha essa bolsa vermelha é um vermelho escuro essa é a zigue-zague cabe muita coisa ela fecha com zíper aqui ainda tem esse detalhezinho aqui isso aqui é bolsa gente pra durar anos e anos e anos essa bolsa aqui custou R$159 e aí a gente tem ela preta também e também tem mostarda e aí a gente tem a trançada que é só dessa coleção não vai vir mais tá e aí tem ela laranjada e tem ela pink deixa eu pegar aqui ó ó a pink que linda ó loja com marina e aí a gente tem essas gente essas são lindas 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 queria uma de cada essa aqui é a bege ela que fecha com um imã tá vendo aí você pode usar ela assim de lado que fica chiquérrima pode usar a transversal aí você consegue ir regulando a alça só dando uma volta aqui e aí fica de vários tamanhos essa tem vermelha últimas unidades da vermelha viu e a vermelha não sei se ela voltará tem ela preta lá no nosso site vou deixar o link aqui sempre tá em todos os vídeos eu tô olhando pra mim né ó meu senhor ali vou deixar o link pra vocês sempre aqui no box da descrição e a gente tem a nossa clássica que é essa bolsa linda aqui gente olha que lindo o matelassé aqui ela abre assim tem bastante espaço é o mesmo esquema você pode usar com a alça assim que ela fica chiquérrima transversal e a gente também tem várias outras coisas do tipo então vou aproveitar fazer meu merchan de graça ainda faço tanta propaganda pros outros não faço propaganda pra mim aí a gente tem os porta-álcool em gel de várias cores ó ele já vem com um potinho você abre e aí você reenche esse potinho e a gente tem ele preto tem ele mostarda na verdade mostarda não esse é o último de estoque e esse na verdade nem está à venda mas a gente tem ele ó verdinho claro verdinho escuro lilás olha esse caramelo que coisa mais linda e temos também as carteiras gente essa carteira ela é maravilhosa e ela é muito unissex né ó tanto pra homem quanto pra mulher e é pra homem incrível ó cabe no bolso da calça não faz nem volume dessa a gente tem do mesmo modelo ela nessa cor bege e preta são de couro tá ó aí aqui cabe quatro cartões dois de cada lado tem esse espaço aqui esse espaço aqui aqui pro dinheiro ainda tem o bolsinho aqui fora ó muito bem dividida aí a bege é igualzinho ó pra baixo assim e a gente tem essa vermelha que é lindo né vermelha é a cor que atrai dinheiro o povo diz né é bom ter carteira vermelha aqui cabe a carteira de motorista ó uns cartões aqui e é isso e a gente tem umas carteiras grandes também vou agora parar de falar e fazer os pedidos que já já o moço do correio chega os pedidos tem que estar pronto se você quiser comprar na loja com a Marina tá aqui na descrição o link yes já mostrou ele nem viu vai ter um pedaço do vlog ah ela filmou a parte ó ah eu sei ela tava mostrando a loja não tava é isso aí tentando vender bolsa tentando vender bolsa ajude a gente a vender bolsa compartilhe com a sua tia compartilhe com a sua mãe com a sua avó com aquele parente que você gosta tanto e aquele que você não gosta você não mostra porque você pode se exibir com a bolsa e a pessoa não tem a bolsa só você tem dá a dica da pessoa comprar o que? junto com a pessoa pra dividir o frete divide o frete é essa é uma dica muito boa gente vou explicar pra vocês uma coisa rapidinho você fala você abre o site lá você bota o frete lá aquilo ali é o valor dos correios e mesmo assim na verdade eu tenho um um contrato com o correio que a gente banca em torno de 3 a 4 reais nesse frete é nosso que a gente paga então era pra ser mais caro do que tá no site entendeu vamos dizer assim porque a gente tem um contrato lá pra tentar diminuir custos pras pessoas no caso é isso então se você fala assim ah eu quero uma bolsa mas o frete é caro tenta dividir a compra com um amigo seu porque aí você divide o frete é isso aí agora vamos comer viu aqui estas marinas fitness mostra o look faz assim ó isso aí a gente vai comer a salada de fruta aqui gente é só as frutas picadas tá ok só que aqui tem várias frutas que eu não gosto opa chegou a entrega eu acho que eu mostro o correio Guilherme já entregou e aí aqui tem banana mamão minha implicância é com mamão específico aqui mamão e alecrim né Marina o pessoal viu no último vídeo mas alecrim eu tenho um negócio eu não sou o alecrim a erva eu não gosto do gosto do cheiro nem nada mas a fragrância de alecrim é uma das mais chiques que eu acho e ela não tem nada a ver com alecrim é isso eu vou tomar as frutas aqui eu na verdade como sou chata estou catando a goiaba que eu gosto e a manga tu mostrou que vai ter um iogurte e aí por cima eu vou colocar o iogurte esse iogurte esse no caso foi a mamãe que fez a gente faz em casa é iogurte natural e aí a gente guarda natural tem que guardar um pouco desse eu acho que já chegou no pouco né tem que guardar um pouco desse pra fazer mais iogurte é isso aí aí você põe ó você vê como a gente é fitness olha olha tá caindo opa eu ia falar outra coisa como a gente é fitness você vê lá no fundo ó ovos é isso aí tá certo vai Marina montando o dela aqui o meu bolo tá mais chuta é isso aí agora a rotina fitness é estronda olha a estica dessa mulher fio chama chama no casaco nós sumimos pra você não sumiu né que tem um dois milésimos que eu apareci porque a gente tava gravando vários trabalhos que a gente tem pra entregar essa semana tá bem corrida de trabalhos graças a Deus que eu espero que seja cada dia mais corrida e aí a gente teve que gravar os trabalhos enviar e tem que aprovar aprovei vídeo a gente foi uma burocracia sem fim que não interessar mostrar aqui e é isso sim eu fui colocada na frente dessa câmera realmente sem o roteiro sem nada só no freestyle mesmo e é isso aí a gente gravou isso aqui é um publi pra 3CM que vai entrar lá no canal deles não vai entrar no nosso por isso toda de preto e dourado que é o quesito da marca quesito não o critério e é isso eu tô falando aqui há bastante tempo porque não deve ter nada pra fazer do outro lado daí é isso aí fio acompanha vamos aparecer então eu continuo com o meu look no caso eu já sujei aqui no almoço rapaz a comida hoje tava top eu nem mostrei porque eu tava com tanta fome a gente simplesmente assim destruiu já tá na hora do lanche tá na hora do lanche agora são 16h37 nós vamos comer agora mas a gente nem vai mostrar não vai dar pra mostrar esse vídeo vamos encerrar aqui porque eu preciso editar esse vídeo também correr pra entregar esse vídeo e é isso aí os trabalhos pra gravar ainda hoje isso é não vai parar hoje a gente vai lá lá pra 10 da noite a gente vai terminar hoje é eu queria um pouquinho antes mas tudo bem 9h30 tô falando sobre mim mas é isso aí cara e é isso quando a gente tiver umas coisas pra mostrar a gente mostra aqui hoje eu já dei até umas dicas eu vou trazer a receita se vocês quiserem do iogurte é do que ah o povo nem viu quibe a gente fez um quibe de frango eu acho que é uma vamos fazer o seguinte como a gente tirou um vídeo da grade do comarina vai entrar agora um no com nós a gente entra com o quibe aí em vídeo eu não sei acho que eu vou passar no comarina tá bom minha concorrente ela gente não vou prometer nada é isso aí é sua própria receita é isso aí tudo brilhosa embora ai gente nós vamos embora a gente tá rindo uma coisa secreta a gente não pode falar é idiotice que eu e o Guilherme se a gente contasse você nem achava nem graça por isso que você nem viu a gente vai embora é isso aí eu tive que cortar beijo é isso aí beijo até a próxima nossa eu também saio é isso aí é isso aí Tchau.